Música Pra te adorar, Senhor Te dar um beijo louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso te abasco Quero lhe oferecer Me humilhar aos teus pés Porque santo tu és Vem meu glória ser Sou pequeno Vem meu glória ser O teu sangue reivindor E as ruas eu me perdoe Eu quero chegar ao céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar um beijo louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso te abasco Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilhar aos teus pés Porque santo tu és Porque santo tu és Pegado O meu vaso te abasco O meu vaso te abasco Me ajuda a ser Eu quero chegar ao céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar um beijo louvor Quero lhe oferecer Quero me prostrar Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso te abasco Eu quero lhe oferecer Me humilhar aos teus pés Porque santo tu és Quem me ouve receber Pra te adorar, Senhor Te dar um erro Quero me prostar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Vou me abarro, te abarro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Quem me ouve receber Me humilha aos teus pés Amém Eeeing Obrigado.